e como ativar e o brilho automático do seu smartphone como ativar o brilho automático você acabou de comprar um Samsung que ativar o brilho automático por exemplo próprio smartphone aí aumentar o brilho diminui o brilho nas horas certas vamos ver então bem rápido aqui ó essa configurações do seu aparelho depois você vai descer aqui ó em visual quando você clica em visual está aqui ó brilho mas note que aqui embaixo tem brilho automático adaptável aí essa minha que tá ativado porque é o brilho automático aí você ativa é assim vai estar ativado aí o brilho automático aí não precisa de toda hora você ficar aumentando e diminuindo o próprio smartphone não momento certo na hora certa ele vai aumentar e vai diminuir é muito legal isso aqui é isso aí bem rápido bem prático finalizando o vídeo aqui